Olá mamães e papais, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo do nosso canal. Neste vídeo eu vou compartilhar com vocês uma dúvida muito frequente e que às vezes muitas mamães e papais pensam que é muito insignificante oferecer esse alimento que eu vou falar para vocês. Quem pode comer pão? Eu posso oferecer um pãozinho para meu cachorro? Será que vai fazer bem? Então fique comigo o vídeo todo que eu vou te falar se ele pode comer o mesmo pão ou não, mas já vai me deixando aqui nos comentários se você oferece pão para seu cachorro. Mas antes de começar com esse vídeo, não esqueça de se inscrever no canal para não perder nenhum vídeo que tenha toda semana por aqui, ativar o sininho para ser a primeira vez a ver esse vídeo e deixar o seu like, pois isso vai nos ajudar demais. Né, Tomás? Falando disso, vamos com esse tema. Bom, mamães e papais nos acompanham, meu amado Tomás. Por que Tomás? Por que vocês já sabem que é o guloso de primeira que come tudo o que ele puder. Mas ao final, Ivana, quem podem comer pão? A resposta é, não deveriam mamães e papais assim. Se você oferecer pão, ele não vai morrer. Mas podem vir problemas de saúde. Por que, Ivana? Por que o pão, mamães e papais? Além de não apresentar nada para a saúde do seu cachorrinho, ele aumenta a glicose no sangue, aumenta o tártaro, ok? O tártaro do seu cachorrinho. Aliás, você tem que escovar os dentes do seu cachorro, mesmo ele com a ração, você precisa escovar os dentes do seu cachorro, ok? Uma grande parcela dos cães é alérgica ao trigo. Por isso que muitos cachorrinhos desenvolvem alergia à ração, né, mamães e papais? Porque a ração contém muito trigo. Aí eu tomo mais. Tá querendo ir embora, né, Tomás? Então por esses motivos, mamães e papais, não é recomendável oferecer pão para o seu cachorrinho. Mas você vai me falar, Ah, Ivana, mas quando eu estou comendo um pãozinho, ele me vê com esses óleos e eu não resisto e eu ofreço. Seja firme, mamães e papais. Existem outros alimentos que você pode oferecer como petisco, que não vai fazer mal para a saúde do seu cachorro. Quais são esses outros alimentos? Frutas, vegetais, carninhas, alguns carboidratos. Lembre-se que carboidratos em excesso também não vão oferecer. Podem contribuir para a coprofagia, alergias. Então mamães e papais, não ofreça pão para o seu cachorrinho. Eu te recomendo não oferecer. Existem outros petiscos que você pode dar para o seu cachorrinho. Outros alimentos que você pode dar que não vai prejudicar a saúde do seu cachorro. Então você já sabe agora que não devemos oferecer pão, ok? Se você oferece, deixe de oferecer, porque como falei, não vai acrescentar nada para a saúde do seu cachorro. Esse vídeo foi curto, prático, ao ponto. Não recomendo oferecer pão. Espero que vocês tenham gostado da dica. E nos vemos no próximo vídeo. Um beijo.